Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, onde eu falo sobre assuntos polêmicos e importantes para o nosso país. Hoje eu quero fazer uma pergunta que pode chocar muita gente. Como poderemos perder nossa Amazônia? Sim, você ouviu bem, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, que abriga uma biodiversidade incrível e que é vital para o equilíbrio climático do planeta. Está completamente em risco e pode ser tomada por interesses estrangeiros. E isso não é uma teoria e nem nenhuma conspiração, é uma realidade que está acontecendo bem debaixo de nossos narizes. Mas como isso é possível? Quem são os responsáveis por essa ameaça? O que podemos fazer para evitar que isso aconteça? Essas são perguntas que eu vou tentar responder nesse vídeo, que promete ser revelador e surpreendente. Mas antes de começar, quero te pedir para vocês que se inscrevam no meu canal e ativem os sininho das notificações. Deixem seu like, isso ajuda muito o meu trabalho e me motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Se você quiser apoiar ainda mais o meu canal, você pode se tornar um membro e ter acesso a benefícios exclusivos, como vídeos antecipados, lives, sorteios futuros e muito mais. É só clicar aqui no botão Seja Membro e se inscrever com o plano que mais te agrada. Muito obrigado desde já e agora vamos ao vídeo. A Amazônia é uma região que abrange nove países da América do Sul, sendo que o Brasil possui a maior parte dela, com cerca de 60% do território. A Amazônia é considerada o pulmão do mundo, pois produz cerca de 20% do oxigênio da atmosfera e absorve grandes quantidades de dióxido de carbono, o principal gás responsável pelo efeito estufa e pelo co-aquecimento global. Além disso, a Amazônia é um tesouro de biodiversidade com milhares de espécies de plantas, animais, povos indígenas e muito mais. Ainda é desconhecido pela sociedade e pela ciência, ou seja, a Amazônia tem muita coisa importante. Por esses motivos, a Amazônia é um patrimônio da humanidade e deve ser preservada e protegida. No entanto, a realidade é bem diferente. A Amazônia vem sofrendo com o desmatamento e a queimada, a exploração ilegal de madeira, minérios e outros recursos naturais, a invasão de terras indígenas e violação e a corrupção e falta de fiscalização. Esses problemas são antigos e complexos e envolvem diversos atores, como fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, grilheiros, traficantes, políticos, empresários e até mesmo organizações não governamentais. Mas por que muita gente não sabe é que existe outro fator que está colocando a Amazônia em risco, a interferência de países estrangeiros, principalmente a Europa, como os Estados Unidos. E esses países, que são um dos maiores poluidores e consumidores do nosso planeta, querem se aproveitar da Amazônia para compensar os seus próprios danos ambientais e garantir o seu domínio econômico e político na região. E como eles fazem isso? De várias formas. Uma delas é através do financiamento de projetos ambientais na própria Amazônia, que em tese deveria servir para proteger a floresta e sua diversidade. No entanto, muitos desses projetos, na verdade, são uma forma de ingerência e de controle sobre as ações brasileiras na região. Esses países impõem uma condição e exigência para liberar os recursos que muitas vezes não condizem com a realidade e com as necessidades da Amazônia e do Brasil. Além disso, muitos desses projetos são executados por organizações não governamentais, que nem sempre têm transparência e prestação de contas sobre o uso de recursos e resultados obtidos. Claro que muitas dessas empresas nem brasileiras são. Muitas organizações também são acusadas de atuar contra os interesses nacionais, de apoiar movimentos separatistas e incentivar conflitos entre indígenas e não indígenas na região. Outra forma de interferência é através da pressão diplomática e econômica. Esses países, que são os principais parceiros comerciais do Brasil, ameaçam impor sanções e restrições ao país caso ele não cumpra as metas de compromissos ambientais estabelecidos em acordos internacionais, como o Acordo de Paris. Esses países também usam sua influência na mídia, na academia e em governos internacionais, como a ONU, para difamar e desletimijar o Brasil, acusando de ser o vilão do meio ambiente e de violar os direitos humanos. As acusações são muitas vezes baseadas em dados falsos, distorcidos ou desatualizados, que não refletem a situação real da Amazônia e do Brasil. Claro que a situação da Amazônia é bem ruim mesmo, mas não chega a ser tão ruim quanto as florestas da Europa. Mas o que esses países querem de verdade com a Amazônia? Eles querem se apropriar dos seus recursos naturais, que são absurdamente estratégicos, como a água, a madeira, minério, o petróleo, o gás, a biodiversidade e o potencial energético. Eles querem tentar impedir o desenvolvimento e a soberania do Brasil, que é um país emergente que tem a Amazônia, um dos seus principais ativos. Eles querem impor sua visão e seus interesses sobre a região, o que muitas vezes é contrário aos povos que vivem na Amazônia, sejam eles indígenas ou não. Esses países não têm moral e nem autoridade para interferir na Amazônia, pois eles são os principais responsáveis pela degradação do meio ambiente, pela desigualdade social no mundo. Eles já destruíram suas próprias florestas e exploraram um dos outros continentes, como a África e a Ásia. Eles consomem e desperdiçam os recursos naturais de forma insustentável e egoísta. Poluem e aquecem o planeta com suas emissões de gases e efeitos estufa. Eles deporam e oprimem o povo mais pobre e vulnerável do mundo, impondo-lhes dívidas, guerras e crises que não respeitam a diversidade e autodeterminação dos povos e tentam impor sua cultura e sua religião ao seu modelo de desenvolvimento. A Amazônia é nossa e não temos o direito e temos o direito de cuidar dela. Isso é um fato que o Brasil vem fazendo há muito tempo. Porém, durante discutas na ONU e OTAN, alguns países já vieram deixar bem claro que o Brasil não deve ter o controle da Amazônia, porque dizem que o Brasil não sabe cuidar do seu patrimônio cultural. Tanto que alguns países dizem que o Brasil deveria passar o controle da Amazônia com todas as suas ações e dos seus bens para países como a União Europeia ou os Estados Unidos, que cuidariam muito melhor da Amazônia. Claro, obviamente isso não seria nada legal para o Brasil, pois passar um dos seus bens aos Estados Unidos seria entregar de bandeja o nosso maior tesouro nacional. Claramente o Brasil não vai fazer algo desse tipo, mas as pressões vêm aumentando e com os desmatamentos alcançando níveis extremos todos os anos, os Estados Unidos e os países da OTAN e da União Europeia fazem muita pressão no Brasil para que o Brasil cumpra as metas estabelecidas pelos governos europeus. Claramente isso é algo bem difícil de fazer, mas o Brasil vem tentando com seus projetos. O Sivan, por exemplo, que tenta controlar a Amazônia pela sua exportação de droga, que é muito grande no território amazonense, acaba entrando entorpecentes pelo território com muita facilidade, que é um dos maiores problemas que o Brasil tem. Aliás, cuidado com a desmatação também, outra coisa que o Brasil está fazendo na utilização de drones para localizar madeireiros e acabar por prendê-los, mas o Brasil não tem contingente para cuidar de toda a Amazônia, pois é uma área muito grande. E onde que vem o risco nisso, galera? Nicolás Maduro. Como vocês sabem, o presidente Lula e Nicolás Maduro são aliados há muito tempo. E se Nicolás Maduro acabar por invadir a Amazônia, seria nada mais, nada menos que outra acusação dos Estados Unidos de deixar um terrorista de acordo com eles, tomar posse de seus recursos naturais e não cuidarmos do que é nosso. O outro problema é que Maduro e Lula são aliados. E caso o Maduro queira tomar as posses desse equipe, o que seria uma grande reserva de petróleo, os Estados Unidos não vão deixar. E se o Brasil autorizar ou simplesmente ignorar qualquer agressão de Maduro, os Estados Unidos também poderiam utilizar disso como uma artimanha para tomar conta dos controles da Amazônia e tomar conta da nossa floresta. Claramente, eles estão querendo uma exploração ali. Isso não aconteceu com o país e com vários Estados Unidos têm uma longa história de sabotagem entre nações. Bom amigos, mas é esse o vídeo. Eu quero perguntar para vocês, o que você acha? Você acha que os Estados Unidos podem acabar lascando o Brasil? Você acha que a gente pode acabar perdendo a nossa Amazônia? Bom, o Brasil já disse, deixou bem claro, se entrar, leva. Não entra que leva, meu querido. Pode ser quem for. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Não podemos aceitar que nossa Amazônia seja alvo de cobice e de agressão por parte de países que não tem nada a ver com ela. Muito obrigado desde já, vejo todos na próxima e um grande, um grande abraço.